Música Como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, Nessa canoa furada, remando contra a maré, não duvido de nada, só acredito na fé. Música Como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, Nessa canoa furada, furou remando contra a maré, não duvido de nada, não, só acredito na fé. Música 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 Um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré, não duvido de nada, só acredito na fé. Música 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 Música